Então rapaziada, é... Começando mais um vídeo aqui no canal Então rapaziada, também na linha lá embaixo Aguas plantas Eu acho que é aguar as plantas, é um negócio assim Estou estilo fazendeiro Estilo fazendeiro, estilo gachones Espero que o áudio esteja bem Porque eu estou usando fone de ouvido E você sabe, né, porque lugar aberto Igual a esse aqui Tem que gravar com fone de ouvido Se ele começar a correr aqui Eu corro atrás dele T claquen fibre Á immerne É a gente paga Lorena Vamos lá As tuas ver Eu vouaten que tu nosso Agriculture A gente que ajoute Vamos lá Como você pergunta É isso? Começou ela que não deixava eu legalizar ela não, ela via assim. A mulher foi aí, foi cheirando minha mãe, foi cheirando, fui ajeitando, a galera deixou. Então, rapaziada, tamo indo ali na navagem, buscar uns botes, né tio? Agora eu digo uma coisa, quem subir aqui nesse pé de coqueira aqui, vai ganhar um saco de manga e um saco de feijão aqui, ó. Tá desafiado, né tio? Com certeza. Olha a cobra. Olha a cobra. Agora o que é que tu deixa eu terminar aí? Olha a cobra. Olha a cobra. Cadê a cobra? Corre ali, tia. Corre, tia. Vai de medo. Corre. 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 Então, rapaziada, esse aqui é os bodes, né? E vou finalizar o vídeo. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma